Eduardo Batista observa, testa opções, usa bem a semana completa de treinos, até porque vai demorar para ter outra. Nos próximos 40 dias, dois jogos em cada semana. Serão 13 partidas pelo Brasileiro e Copa Sul-Americana. Dureza, hein? Um jogo em cima do outro é cansativo, mas a nossa fisiologia tem trabalhado bem, tem nos dado um suporte muito bom fora de campo, que está conseguindo manter a nossa equipe forte fisicamente. Mas para não cansar a mente, a ordem é pensar só no próximo jogo, quando o time tem a volta do atacante Elber, um confronto de rubro-negros que tem mais do que as cores da camisa em comum. No início do campeonato eram dois times desacreditados, eu acho que a imprensa, muita gente, não colocaria os dois times nas colocações que estão neste momento do campeonato. As campanhas de esporte atlético paranaense também são muito parecidas. O Leão é o quarto colocado com 29 pontos, o Furacão de Curitiba é o quinto com 28. E os dois times são treinados por técnicos emergentes do futebol nacional. Tanto Eduardo Batista quanto Milton Mendes do Atlético dirigem pela primeira vez um clube de Série A. E uma curiosidade, a estrela do Atlético é um pernambucano, o Gordinho Walter, torcedor assumido do esporte. O Leão da Ilha do Retiro perdeu menos, só uma vez. Em compensação, o adversário vem de vitória fora de casa, coisa que o esporte ainda não conseguiu. A mesma dificuldade que os caras veem aqui em Recife e veem que é dificuldade para ganhar de nós na nossa casa, é a mesma dificuldade que tem fora de casa para ganhar dos times adversários. Mas está na hora, está na hora de conquistar essa vitória fora de casa que vai ser muito importante para a nossa reta final de primeiro turno. No histórico de jogos entre as equipes na Arena da Baixada, ampla vantagem dos paranaenses que venceram seis e perderam só uma. Por outro lado, no último duelo entre os dois, o esporte ganhou. 1x0, gol de Diego Souza. E para Richelli, a última é a que conta. Rapaz, esse negócio para trás eu não lembro não, não lembro do ano passado. Nós foi lá, ganhou de 1x0, eu estava no jogo, então eu estou bem lá. No jogo que eu fui, a gente ganhou de 1x0, então eu estou invicto ainda lá, né? 100%.